Dia lindo, é sexta-feira e a felicidade é geral, né? Ó, eu já tô hoje totalmente confortável, de tênis, calça jeans, sabe por quê? Eu tô pronta já, bem confortável, à vontade, pra fazer uma aula muito bacana que vai ter hoje aqui em Goiânia. Com o coreógrafo do Kevinho, é isso mesmo, fenômeno, né? Na internet, em todo o país. Eu vou aprender altos passos de dança lá. E você que gosta de balançar o esqueleto também, quer arrasar nas pistas de dança no fim de semana? Quer saber como é que vai ser? Onde vai ser? Vou te contar agora. Bora comigo? O workshop com Tiago Montalte acontece hoje, às 4h30 da tarde e 7h da noite, na Academia Flex do Buena Vista. Podem se inscrever alunos acima de 12 anos. O valor da aula pra você arrasar nas pistas de dança é 50 reais. E por falar em festa, hoje tem festinha no Espaço Goiás. Flow, DJ Sophie, Guga Giseline, Rafael de Paula e outros nomes embalam a noite a partir de 80 reais pra mulher e 110 pra homem. Amanhã é a vez do Baile do Chefão na Santa Fé com Maxi Luan, Insanou e Coyote Luxúria. Mulher paga 20 reais e homem 40. No Atlanta Music Hall tem a festa Todo Mundo em Pânico, edição 2018. São 12 horas de som automotivo. Começa às 10h da noite. Os ingressos custam a partir de 60 reais. Tiago Jonathan embala a 8ª edição da Festa do Maranhense, no Táter Sal da Pecuária de Goiânia, a partir das 10h da noite. Ingressos custam 20 reais. No sábado, também tem teatro com Cora Coralinha. A partir das 5h da tarde, no Teatro Sesc do Centro, as crianças vão ver de uma forma lúdica e bem-humorada, uma jovem menina, Aninha, que representa a grande poetisa goiana, Cora Coralina. No enredo, ela reacende a chama e a magia da arte nos corações tristes dos artistas de rua. Os ingressos são a partir de 5 reais. Para os adultos, Fernanda Souza apresenta a peça Meu Passado Não Me Condena, no Teatro Rio Vermelho, às 7h30 e 9h30 da noite. Tem ingresso de meia entrada a partir de 40 reais. Basta levar um quilo de alimento. Gente, como é que faz? Nessa hora, você fala, poxa, falei tanta coisa legal. Domingo, tem resenha na Fazenda com Kleber e Cauã e Alok. Às 2h da tarde, na Estância Vila Mix. Uma festa que você não pode perder. As crianças também têm programação no domingo. O Circo Larretor realiza mais uma edição do Domingo no Circo. Desta vez, com o grupo musical Passarinhos do Cerrado. A programação começa às 3h da tarde e o ingresso custa 10 reais. E aí